Salve, salve! Finalmente temos uma atualização interessante no LEGO Fortnite e vou trazer todas as novidades. No dia 11, o Fortnite publicou que seria adicionado os modos suave na nave e barra pesada. E agora eu vou mostrar pra vocês como tá funcionando esses modos na prática agora que atualizou. Basicamente, pra acessar esses novos modos, você vai tá selecionando aqui criar um novo mundo, tá? Tem a opção aqui de criar um novo mundo, depois escolhe um espaço de novo mundo pra você tá criando e seleciona o modo de jogo. Aqui no modo de jogo tá em inglês, eu vou explicar pra vocês qual é. Pra aqueles que querem jogar o modo suave na nave, que é o modo onde você pode trocar todas as configurações do jogo e deixar ela do modo que você quer, é esse modo aqui, tá? Que é o Cozy. Então tá em inglês, mas provavelmente eles vão trocar isso daqui logo logo. Então aqui você pode tá deixando os inimigos desligados, ou seja, pra não ter inimigo. Ou se você quiser deixar inimigo, deixar no fácil, aumentar a dificuldade aqui também, deixar no difícil. Colocar os novos inimigos, que são os inimigos tempestuosos. Esses inimigos são inimigos mais fortes que ficam vagando pelo mapa. Dá pra você colocar fome desligado pra você não sentir fome, não sentir ali com calor nem frio. Deixar o vigor ligado o tempo todo. Se a eliminação de jogadores vai ser ressurgimento, se vai tá desligada, se vai ser permanente. Vou explicar melhor isso daqui no próximo modo. Então tem todas as opções aqui, né? Colocar as criaturas amigáveis, deixar dano amigo ligado, se vai ter habitante ou não na sua ilha, sistema de energia. Também tem aqui os animais da vila removidos com eliminação. Então se eles forem eliminados vão ser removidos. Tem todas essas informações. Você pode trocar tudo isso e deixar do jeito que você gosta de jogar. E assim que você criar um mundo nesse modo, simplesmente você vai iniciar e já vai ter um NPC que vai te ajudar a criar a sua vila. Que é o NPC Soneca. Então ela vai mostrar pra você como criar as coisas. Isso é muito bom pra aqueles que estão começando a jogar, mas não querem jogar o modo Sandbox. Querem misturar os dois. Então esse é o modo perfeito. Mas Helo, eu acho isso muito fácil, eu quero já começar no modo Hardcore de verdade. Aquele modo mais top que tem no Fortnite. Aquele modo mais difícil. Então a Epic Games adicionou o modo barra pesada. Pra criar esse modo aqui, simplesmente você vai fazer a mesma coisa que você fez ali, que eu expliquei no outro. Criar um novo mundo, espaço para um novo mundo. E aqui você vai selecionar o modo Expert. Você vai reparar que esse modo Expert não dá pra trocar nada. Na verdade só o dano amigo aqui, se você for jogar com algum amigo, deixar ligado, né? Então dá pra trocar apenas isso. O resto vai ficar no modo mais Hardcore possível. Fome ligado, inimigos tempestuosos ligados, dificuldade dos inimigos vai ficar no edifício. Se você morrer, simplesmente você tem que começar um novo modo, tá? Não tem como você voltar pra sua vila. Você simplesmente exclui o seu mapa e vai pro próximo. Tá gostando de todas essas informações? Então não esquece de chegar aqui na loja de itens e apoiar a Zerrelo, que vai estar ajudando muito. Se você for comprar qualquer coisinha, se não for também, só de apoiar já ajuda muito. Vamos lá que tem muita coisa ainda pra mostrar. Você vai estar encontrando o Peixoto de Batalha. Ele vai falar pra você sobre o Totem de Retorno. Esse Totem serve pra caso você seja eliminado, perca todos os seus corações, você consiga estar voltando sem perder o seu mundo. Então ele vai estar dropando um pra você, então você já vai ter um, então você tem pelo menos uma vida ali, né? Uma chance de retornar. E além disso, você vai ter uma outra NPC, que é da parceria com Star Wars. Se você conversar com ela, ela vai estar entregando aquele binóculo pra você encontrar as tropas. Mas caso você queira construir esse Totem do Retorno, você vai precisar da receita. E pra conseguir ela, você vai precisar do núcleo tempestuoso que você consegue derrotando os animais tempestuosos, que nem esse lobo aqui. E ele dá muito dano, pessoal. Então, tomem cuidado. Não é só o lobo. Você tem uma lista aqui de animais tempestuosos que você vai estar encontrando ao longo do mapa. E tem animais ali como brutos, então provavelmente um hit já vai te levar, porque isso acontecia antes. Então ele tá bem mais forte. Então tomem cuidado caso vocês forem jogar esse modo. Outra informação importante é que caso você tenha distribuído as chaves do acesso do seu mundo, né? Do Barra Pesada pra outros jogadores, se você for eliminado, você não pode entrar mais. Mas eles podem continuar jogando no mundo. O que não é tão legal assim, né? Porque é legal jogar em galera. Mas há um bom tempo atrás, a Epic Games tinha anunciado que ela ia colocar um sistema de troféus dentro do Fortnite. e já tem os troféus de peixe. Agora ela adicionou alguns outros troféus que dá pra você exibir no seu mundo. Imagina que legal você jogando ali o Barra Pesada com a vila upada no máximo e vários troféus pra exibir. Primeiro temos o troféu de Pradaria. Toda vez que eu vou falar isso eu falo padaria, mas tudo bem. Derrote um bruto tempestuoso na Pradaria, depois interaja com uma vila de Pradaria do nível 10 para desbloquear. Então você vai derrotar o bruto e depois interagir com a sua vila de nível 10. E aí você vai estar desbloqueando a receita, que desbloqueando na receita não, né? Vai estar desbloqueando o troféu pra você colocar na sua vila. O segundo é o troféu do Vale Árido. Você vai derrotar um bruto de areia tempestuoso, depois interagir com uma vila do Vale Árido nível 10. E por último, o troféu da Terra Gelada. Vai derrotar um bruto de gelo tempestuoso e depois vai interagir ali com a sua terra gelada, a sua vila e nível 10 para estar desbloqueando. E essas foram todas as novidades dessa atualização. Eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Não esquece de me seguir, eu tô ansioso pela atualização do clima, o que deve estar chegando em breve.